No quadro Viver Bem de hoje, destaque para a campanha Agosto Azul, que chama a atenção dos homens para o cuidado com a saúde. A campanha é realizada aqui no Paraná desde 2012 e o objetivo é incentivar a prevenção de doenças que acometem os homens. Quem conversa comigo hoje sobre esse assunto é o médico urologista, o doutor Sérgio Janseschi. Doutor, muito obrigada, bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Doutor, nós aproveitamos sempre datas como essa para cumprir o nosso papel de informar a população. A gente precisa falar sobre as doenças que acometem os homens e que muitas delas até poderiam ser evitadas. Hoje, quais são essas doenças? Quais são as doenças que mais acometem a população masculina? Especificamente do homem, basicamente é do trato urinário masculino, que aí o principal fator é a próstata, pelo alto índice de câncer, o segundo câncer mais comum no homem. E, como disse, é uma doença que pode ser prevenida, pode ser evitada com hábitos e exames regulares. As doenças do aparelho reprodutor masculino, especificamente alterações sexuais, também são evitáveis com hábitos e com exames. E, sem falar nas doenças que mais matam a população, tanto masculina quanto feminina, e que aí inclui-se doença cardiovascular, derrames, diabetes, doença pulmonar, cânceres em geral, né? Então, essas doenças, como foi falado agora na reportagem anterior, também doença renal, que tem alguns hábitos que podem evitar essa doença e exames simples que podem diagnosticar precocemente e fazer o tratamento adequado de maneira mais eficaz, não é? Doutor, a procura dos homens por atendimento médico, exames preventivos e consultas de rotina de forma geral, essa procura por parte dos homens ainda é baixa, doutor? Eu estou aqui em Pato Branco há um pouco mais de 30 anos e, com alegria, vejo que isso mudou, não é? Há uma tendência, os homens estão mais conscientizados, maior informação, esse tipo de campanha acaba ajudando, mas ainda as mulheres são mais cuidadosas, têm mais contato com, até pelo fato de gestar, né? Têm o contato com os ginecologistas, mas isso felizmente está melhorando, os homens têm se dado conta de que vale a pena se prevenir, não é? E esse tipo de campanha, como eu disse, provavelmente é importante. Doutor, a partir de que idade os homens devem realizar exames preventivos? Existe uma idade mínima para o início aí da preocupação com a saúde, exames de rotina? É, exames para cada faixa etária, pessoas jovens, homens que estão na adolescência, também devem naturalmente procurar o médico para ver se está tudo bem, tem muitas pessoas que têm doenças metabólicas de base, que já se manifestam na tenra idade e que vão acabar prejudicando bastante o homem, a menina quando fica adulto. Mas especificamente a próstata para o homem, a partir dos 45 anos, 50 anos, se não há ninguém na família que tenha tido doença, mas realmente vale a pena fazer essa prevenção ao longo da vida, com hábitos saudáveis, com uma dieta adequada e com exames de rotina, porque realmente são muito fáceis. Hoje os laboratórios são muito eficazes e muitos exames fazem o diagnóstico muito precoce. Tá certo, é importante. Então aqui o doutor já deu essa deixa sobre hábitos saudáveis, né? O tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o sedentarismo, são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças em toda a população, não só nos homens. Mas é claro, hoje estamos falando sobre a população masculina, então esses são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças, né doutor? Exatamente. A doença prostática é mais comum em obesos, em fumantes. O cigarro aumenta basicamente todos os tipos de tumores, né? Então deve ser evitado a todo custo. Uma dieta balanceada, procurar não consumir muitas gorduras. A atividade física aeróbica regular é um fator de saúde muito importante. As informações ajudam. Eu tenho reparado no consultório pacientes que acabam... Tem o doutor Google que se fala, mas hoje tem muita influência a dor, não é? Digital, pessoas, eu não diria mal intencionadas, mas que buscam a mídia e inventam alguns tratamentos, algumas reposições de hormônios, de vitaminas meio mirabolantes, que acabam prejudicando a população. Então, o excesso de informação, o excesso de glamour com essas fórmulas mágicas, eu tenho visto algumas pessoas deixando de fazer o que é fundamental, controlar a glicemia, controlar os colesteróis, porque isto toma um aspecto... Não, mas isso é uma coisa dos médicos mais antigos. Esta é a verdade, isto é uma coisa científica. Existem muitos dados que são científicos, que a ciência já comprovou como necessários. Aí vem a... Não, tem que fazer a reposição do magnésio, do selênio. Eu vejo pessoas muito preocupadas com coisas que não são cientificamente totalmente comprovadas e que são, de fato, secundárias. Se o indivíduo tiver uma vida, uma alimentação saudável, uma vida regrada, de modo geral, ele não precisa de grandes reposições de vitaminas. Óbvio, se ele fica trabalhando fora do sol, no final de semana fica vendo TV o dia todo, ele vai precisar de vitamina D. Mas isso, de modo geral, não é necessário. As pessoas estão hipervalorizando este tipo de informação e se prejudicando. Então, sempre muito importante a procura por um profissional qualificado, um médico, para fazer toda esta avaliação aqui, como disse o doutor, para ver o que realmente é necessário. E é fundamental, além de manter consultas e exames em dia, doutor, não ignorar os sintomas, né? Não ter medo, não ter vergonha de procurar atendimento médico. Isso também é muito importante. Naturalmente. As pessoas, de modo geral, felizmente, têm mais acesso ao serviço de saúde, tanto privado quanto no sistema único de saúde. Então, as pessoas, quando há sintomas, de modo geral, elas procuram. A grande dificuldade, justamente, é, como citasse, a necessidade de fazer os exames, porque existem algumas doenças que são assintomáticas. Especificamente na próstata, existem sintomas de obstrução urinária, ter que ir urinar muitas vezes à noite, dificuldade, sensação de que não sai todo o xixi, algumas com sintomas. Mas o câncer de próstata, por exemplo, muitas vezes ele cursa por um bom período, alguns anos, às vezes, sem nenhum sintoma. Por isso que é importante fazer o exame. Fazer exames regularmente, a partir dos 45, 50 anos, para que seja flagrado, eventualmente, alguma alteração antes do sintoma. Isso é o ideal. E isso, felizmente, a gente repara que tem acontecido um pouco mais. Então, é uma coisa boa. Que bom. Naturalmente. E é claro, né? Então, não protele. Se algum sintoma aparecer, também procure a unidade de saúde. E mesmo sem sintomas, como dissemos hoje na entrevista, faça as consultas de rotina e os exames regularmente. Sobre saúde do homem, hoje eu entrevistei o médico urologista, o doutor Sérgio Janseschi. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Foi uma alegria. Obrigado. 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 Obrigado.